Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje os Santos Inocentes, são aquelas crianças que foram executadas pelos soldados de Herodes, ao receber a notícia de que Jesus iria nascer, ao saber dos magos vindos do Oriente, que o Messias, o verdadeiro Rei, aquele que deveria realmente estar sentado no trono de Jerusalém, estava para nascer, Herodes quer garantir o seu reinado. Seu reinado humano, novamente aqui se dá aquela luta, aquela luta que no fundo, no fundo, é a primeira luta de toda a humanidade, a luta com Adão, Eva e a serpente de um lado contra Deus, a serpente sussurra no ouvido de nossos primeiros pais, sereis como Deus, diz, sentareis no trono, sim, porque o trono é de Deus, mas nós queremos sentar no trono Dele, sem Ele, apesar Dele. Dele, essa rivalidade, nós experimentamos Deus como nosso inimigo e essa é a grande miséria do pecado original. Adão, quando Adão ouviu os passos de Deus que vinha como amigo para visitar e caminhar com Ele no paraíso, na brisa da tarde, Ele se esconde atrás do arbusto, essa mesma agitação de Adão ao ouvir os passos de Deus é a agitação do coração de Herodes ao receber a notícia de que o menino nasceu, é a visita de Deus, episcopé, essa palavra, Deus veio nos visitar, sol nascente que nos veio visitar, Ele veio para estar conosco como amigo e nós o recebemos como inimigo. Isto que é verdade em Adão, isto que é verdade em Herodes, é verdade em mim, é verdade em você, você vai dizer, não, Padre, pelo amor de Deus, Deus não é meu inimigo, Deus é meu amigo, sim, até que Ele não comece a pedir o trono, até que Ele não diga, não a Tua, mas a Minha vontade, até que você não tenha que renunciar ao cetro, chegar a dizer, o bastão de comando não está em minhas mãos, Jesus, eu deponho em Vossas gloriosas mãos o bastão de comando de minha vida, não sou eu quem sento na cadeira do motorista e guio a vida, sois Vós, Senhor, eu me entrego, eu me entrego, não, nós não estamos dispostos a nos entregar. O martírio dos santos inocentes nos recorda que para que haja essa entrega, entrega da vida total, como os santos inocentes que perderam a vida, nós precisamos ser crianças, mais uma vez. Então, nós nos voltamos para o presépio, vamos lá, lá nos encontraremos a Virgem Maria, joguemos-nos nos braços da Virgem Santíssima, consagremos nossa vida a Ela, peçamos, Mãe, eu quero me entregar totalmente e não ver em Jesus o meu inimigo, mas eu tenho medo Dele, Mãe, eu tenho medo daquele que vem, eu tenho medo daquele que vem para salvar, algo irracional, eu sei, aqui na minha cabeça, eu sei que Ele é bom, mas algo, a ferida, o calcanhar mordido pela serpente dentro de mim esperneia e diz, Ele é meu inimigo, Ele não quer o meu bem, eu não quero entregar, eu não quero entregar a minha vida, eu não quero entregar o cetro, eu não quero entregar o trono. Eu sou Herodes, mas eu preciso ser um santo inocente, eu preciso ser criança, nos braços de Maria, me entregar e me lançar, confiando, confiando porque Ele é bom, Ele é sábio, Ele quer o meu bem, Ele não vem para me destronar, se eu for servo de Jesus e der a Ele o trono, sentaremos em tronos gloriosos no céu para reinar eternamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.